Oi meus amores do Infantil 5, tudo bom com vocês? E aí, estão se cuidando direitinho, fazendo a higienização corretamente? Muito bem, é assim que tem que fazer. E aí pessoal, hoje nossa aulinha do dia 17 de abril de 2020, sexta-feira, nós vamos começar vendo uma historinha bem legal, tá bom? Uma historinha a gente vai ver e vai ouvir, tá bom? Uma história de um autor bem conhecido. Vocês conhecem o autor chamado Moteiro Lobato? Conhece? Já ouviram falar no Moteiro Lobato? E sabem por que que eu vou contar a historinha dele? Contar não, vou mostrar pra vocês a historinha dele. Porque amanhã é dia 18 de abril e é onde é comemorado o dia do livro infantil. Vocês sabiam que é comemorado o dia do livro infantil? E no dia do livro também, amanhã, é comemorado o aniversário do Moteiro Lobato? Vocês sabiam? Ele completa aniversário amanhã e ele foi, pessoal, o primeiro autor de livros infantis no Brasil. Tá bom? Vocês conhecem? Não sei se vocês conhecem ele, mas eu tenho certeza que você conhece algumas obras dele. Tenho certeza. Como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês conhecem a historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Passava até na televisão, tem historinhas, tem livro, tem tudo. É aquela historinha onde tem a Emília, onde tem a Dona Benta, a Anastácia, a Cuca, o Rabicó. Bom, gente, vocês lembram dessa historinha? É muito legal, não é? Então, nós vamos assistir, tá bom? A historinha. Vocês vão perguntar mais sobre o Moteiro Lobato para o papai e para a mamãe, tá bom? Para ver se eles conhecem também a historinha do Moteiro Lobato. Vamos lá. O nome da historinha vai ser o Boi. A historinha que vamos ouvir e ver agora de Moteiro Lobato. Vamos lá? A historinha, pessoal, se chama O Sapo e o Boi. E eu quero que vocês prestem bem atenção, tá bom? O Boi e o Sapo Era uma vez um pequeno boi que vivia perto de um lago. Esse pequeno boi era muito infeliz, pois ele era o menor dos bois que viviam na fazenda. Ele sempre reclamava disso e, mais uma vez, foi desabafar com o seu amigo cachorro. Eu sou o menor boi da fazenda e eu acho que eu sou o menor boi do mundo. E eu não tenho como mudar isso. Não comece de novo, amigo. Você me parece ser um boi muito esperto e robusto. Além disso, não tem como todos os animais serem do mesmo tamanho, não é mesmo? Sim, não temos que ser todos do mesmo tamanho, mas porque eu não sou o maior. Olha, eu sei que eu não sou o maior cachorro do mundo. Eu sei também que existem muitos cachorros maiores do que eu, mas eu não ligo para isso. Sou feliz do jeito que eu sou. Mas eu não sou. No lago bem próximo da fazenda, onde o pequeno boi morava, vivia um sapo que era muito arrogante. Esse sapo adorava se gabar para seus amigos, porque ele era o maior sapo das redondezas e se orgulhava muito disso. Crack! Eu sou o maior sapo desse lago. E por isso agora eu sou o rei. A partir de agora, todo mundo me chamará de Vossa Majestade. Não existe nenhuma regra aqui no lago que diz isso. Mas a gente não precisa de nenhum rei. Por que não? Toda a terra tem um rã. Por exemplo, o leão é o rei da selva. Sim, mas o leão não é o maior animal da floresta. O elefante é bem maior do que ele. Então o sapo arrogante teve que pensar em uma resposta. Mas logo retrucou o seu amigo com a arrogância de sempre. Aqui não é a selva. E você não é o elefante. Eu sou o rei. E pronto! Os outros sapos haviam conversado entre eles. E chegado à conclusão que precisariam ensinar uma lição ao sapo arrogante. Mas ainda não sabiam como fazer isso. Um dia, quando os sapos estavam nadando no lago, viram o pequeno boi sozinho, pastando no outro lado do lago. Nunca na vida deles, eles tinham visto um animal tão grande. Uau! Que animal gigante! E bem naquele momento, tiveram uma ótima ideia. Bom, se o sapo está falando que o maior animal deve ser o rei... Então esse é o rei. Os sapos imediatamente foram falar com o boi. Eles contaram o que estava acontecendo. E pediram uma ajuda. Sim, mas eu sou um boi pequeno. Como eu posso te ajudar? Você é um animal pequeno? Você não precisa fazer nada. Nós somente vamos trazer um amigo que é muito cheio de si. Deixe o resto para nós. Ok, mas eu tenho que voltar para a fazenda. Senão o dono vai se preocupar. No dia seguinte, os sapos foram falar com o sapo arrogante. Que, como sempre, estava todo cheio de si. E mencionaram que tinha um animal gigante no outro lado do lago. Ele quer conhecer você. Ok, então me mostre quem é esse tal de animal gigante. Os sapos, então, foram até a outra margem do lago. E o boi estava os esperando, como haviam combinado. O sapo arrogante, quando viu o tamanho do boi, engoliu em seco. Mas, claro, não demonstrou nada aos seus amigos. Então você é o animal gigante que quer ser rei desse lago? O boi queria falar alguma coisa, mas... A rã começou a falar. Não foi você que disse que o maior animal seria o rei? Vejo que o boi é o maior. Então, ele deve ser o rei. Ah, ah! Eu posso ser grande como ele. Ah, é? E como vai fazer isso? Enquanto os sapos conversavam entre eles, o sapo arrogante começou a ficar ainda mais cheio de si. Pois essa era a primeira vez que os outros sapos falavam sobre o quanto ele era grande. Agora, observe como eu consigo crescer. Então o sapo arrogante começou a inflar. Crack! Eu já estou do tamanho do boi? Crack! Ah! Não! E depois, um pouco mais. Crack! E agora? Eu estou tão grande quanto ele? Ah? Não! E mais uma vez, o sapo inflou. E não conseguia nem falar. Ele só ficava olhando, esperando a aprovação dos outros sapos. Todos os outros começaram a gargalhar. E o sapo arrogante inflou ainda mais, e mais, e mais, até virar um balão. E surpreso, o boi olhava para o sapo arrogante. O sapo arrogante agora estava tão cheio que nem se parecia mais com o sapo. E então seu corpo começou a flutuar e subir. Em um momento, ele até conseguiu chegar na altura do boi. Mas então, quis ficar ainda maior. E começou a se esforçar ainda mais. E foi flutuando para cima. E cada vez mais para cima. Até... Essa foi uma grande lição. Os sapos e o boi ficaram olhando, admirados com o que estava acontecendo. E eles ficaram muito tristes pelo que havia acontecido com o sapo. E o boi, aprendendo a lição, nunca mais reclamou de ser o menor boi da fazenda. E finalmente ficou feliz de ser quem ele realmente era. E aí, o que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Contem para mim. Agora, como atividade de casa, eu quero que vocês desenhem de forma ilustrativa, tá bom? O que vocês puderam entender do desenho, tá bom? Eu quero que vocês representem através de desenho, tá bom? Ou você pode fazer o desenho do seu livro infantil preferido, que a sua mamãe sempre conta para você, tá bom? Eu quero uma homenagem bem bonita sobre o dia do livro. Ah, e esse daqui que eu vou mostrar agora é Monteiro Lobato, tá bom? E vocês vão ficar também com a historinha o quê? Um pouco da historinha do sítio do pica-pau amarelo, tá bom? Vejam aí. Um bom final de semana para todos, viu? Um beijo bem grande. Nós vivemos em um lugar diferente. E em que lugar uma boneca de pano fala pelos cotovelos e entorta a cabeça da gente? Ai, que vontade de ligar as pernas. Olha só, eu consigo pular, eu sempre quis pular. Ai, é muito gostoso. Eu acho que todo mundo deve ter água de voar. Emília, finalmente a gente vai poder conversar. Vamos sim. Em que outro lugar um sabugo de milho leu todos os livros da estante e virou um sábado, hã? Em que outro lugar um porquinho fica emburrado quando não lhe dão comida? Hora de comer. Eu come o gosto dessa hora. Sim, você só pensa em comer, Gabi. Ah, aí está você. Tô, vem me pegar. São coisas que só acontecem no sítio do pica-pau amarelo. Se descobrem, vai encher de gente querendo ver. Não, 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 não. É melhor deixar assim como está, entendeu? Ah, deixa eu ficar lá. Eu acho que eu fico quietinha. Emília! Vem, Emília. Tá bom. Marmelada de banana, Vem, Emília. Lhora. Tinha que pica-pau amarelo. Tinha que p Sean. Tinha que pica-pau amarelo. Tinha que pica.